Vámonos, vamo. 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 Aici? Não tem nenhum. Um. Não tem nenhum. Um. É isso aí. Um. É isso aí. Um. Um. Então, vamos lá. Um. 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 Não pode ficar com a vista... ... 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 Tudo das ... ... ... Um abraço.